Vem a rir com os amigos E a porta abrir Com o alfabeto aprender Cores, formas, tanto a ver Na caixinha do correio Letrinhas pra cantar Com os risos e alegria E aprendendo sem parar Vem brincar! Brincando com a bola! Que demais, cachorrinho! Que mais podemos fazer com a bola? Ah, muitas coisas, irmã! Ela pode... Rolar! Ah, baixa até o chão Com os pés perto da bola E para o amigo você rola É assim que ela rola Role a bola para o amigo Role a bola agora! Ah, não! O que aconteceu com a nossa bola? Macaquinho! Você quer aprender a rolar a bola? Claro! É assim, ó! Para o amigo você rola! Rápido! Ou devagar! E para o amigo você rola! Como é bom jogar! Ei! Sabem o que mais podemos fazer com a bola? Nós podemos... Kicar! Vamos lá, Kika! Legal! A nossa bola! Vamos lá, Kika! Agora é com você! Vamos lá, Kika! A nossa bola! Vamos lá, Kika! Vamos brincar! Vamos lá, Kika! Vamos lá, Kika! 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 Todos brincamos juntos! Eba! Agora vamos chutá-la! Agora é hora de brincar! Solte a bola para chutar! Uhul! Vamos chutar! Vamos lá! Brincar de chutar! Faça assim para chutar! Vamos chutar! Brincar de chutar! Macaquinho, por que você fez isso? Achei que podíamos brincar todos juntos! O sapinho também! Oh! Sapinho! Macaquinho! Que ótima ideia! Nós podemos rolar! Podemos também Kika! E até para o céu nós podemos chutar! Todos os amigos brincando juntos! Se divertindo e sempre rindo! Tchau! Amém.